Oi gente! No vídeo de hoje eu vou montar com vocês a lancheira da minha irmãzinha Então vamos logo porque não vale chegar atrasada, né? Não pode chegar atrasada na escola A escola tem hora pra chegar, tem hora pra sair, então vamos logo Tem hora da entrada, tem hora da saída, então ó, manda essa menina pra escola Se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo E hoje na lancheira da minha irmãzinha eu vou tá mandando o donut Que fui eu e a minha irmãzinha, a gente mesmo que fez Eu vou colocar dentro desse potinho aqui, super fofo de sorvete Aí eu coloquei o guardanapo e já coloquei aqui, ó, donut Olha só, gente, que coisa mais fofa que ficou E é donut que a menina quer levar na lancheira, é donut que ela vai levar, olha só Coisa mais fofa Foi a gente mesmo que fez, a gente fez donut, a gente preparou a cobertura E ficou muito gostoso Colocando assim esses granulados, super coloridos É um donut de unicórnio, sabe? Tudo colorido, tudo lindo Gente, ele tá super gostoso E o legal, que foi a gente mesmo que fez Pra colocar na lancheira da minha irmãzinha Potinho fechadinho, prontinho, só ia colocar na lancheira dessa menina Também tô mandando danoninho, sabor morango com banana E esse daqui, ele é perfeito pra hora do lanche, é perfeito pra ir na lancheira E o legal do danoninho é que ele pode ficar até 5 horas fora da geladeira E vai conservadinho dentro da lancheira E danoninho também é fonte de vitamina D e também é fonte de cálcio E eu gosto de mandar coisas assim na lancheira da minha irmãzinha Que é prático, que tem fonte de vitamina, fonte de cálcio Que é muito importante, ainda mais a gente que tá em fase de crescimento Sempre que eu vou no supermercado com a minha mãe comprar as coisas pra colocar na lancheira da minha irmãzinha Eu vou, paro, fico olhando assim as embalagens pra ver se tem fonte de vitamina Se é rico em vitamina Porque eu gosto de mandar coisas assim na lancheira da minha irmãzinha Também tô mandando esse biscoitinho salgadinho, presentinho Eu falo que é salgadinho A minha mãe fala que é biscoitinho, mas o importante é que é muito gostoso Piraquê e ele é de presuntinho e é assado Eu tô mandando um pacotinho todo inteiro assim Porque a minha irmãzinha, ela gosta de dividir o lanche com as amiguinhas Então eu tô mandando um pacotinho pra ela poder dividir Também é super prático e super gostoso Uma delícia perfeita pra ir na hora do lanche e pra ir na lancheira também Também tô mandando suquinho de caju O suquinho preferido da minha irmã é suco de morango Mas ela aceita bem, sabe? Ela toma todo o suquinho que eu mando pra ela De laranja, de uva Hoje eu tô mandando de caju que é muito gostoso Já tá indo geladinho E esse suquinho, ele vem com canudinho E o canudinho é transparecente Aí é legal que tem como a minha irmãzinha ver Ela tomando todo o suquinho E ele é rico em vitamina C E já é prontinho pra beber Já deixei ali 30 minutinhos Na geladeira E já tá indo bem geladinho E gente, é de pêssego Eu me empolguei porque eu falei que eu ia colocar suquinho de caju hoje pra minha irmãzinha Mas tá ali, eu coloco na lancheira de amanhã Hoje vai o de pêssego Que é muito gostoso Eu também sei que a minha irmãzinha vai tomar tudinho Tá eu aqui falando que é suco de caju Gente, é suco de pêssego É pêssego que a minha irmã vai levar hoje Suquinho de pêssego Uma delícia Mas é importante que eu sei que a minha irmãzinha vai tomar tudo Porque é o que ela gosta E já tá indo bem geladinho Ó, é suquinho de pêssego hoje, ó Uma delícia A fruta de hoje é maçã Porque é a fruta preferida da menina E se é maçã que a menina gosta É maçã que a menina vai levar E maçã é legal também Porque ela tem muita vitamina na casca dela Então hoje eu tô mandando a maçã aqui, ó Lavadinha E pra decorar e incentivar a minha irmãzinha a comer tudo Eu coloquei esse óculosinho aqui na maçã Super fofo E vou colocar a maçã nesse papel toalha Vou colocar aqui, ó A maçã no papel toalha E a maçã já tá prontinha Eu só vou colocar na mancheira da menina Que já é muito fofo que a maçã Ela fica com esse... Olha só Eu coloquei esse óculosinho Super fofo Aí quando eu fazer assim Parece que ela tá se escondendo, ó Aí quando a minha irmã chegar na escola E for na hora do lanche Ela vai encontrar a maçã Escondida, escondida Pra menina levar na lancheira Porque parece que ela tá ali escondida Então a maçã já tá ali escondida Prontinha pra menina Na hora do lanche Na hora do lanche Ela encontra a maçã Ah, mas maçã Sim, gente, maçã Sempre eu tô mandando maçã Porque a fruta preferida da menina Ela tem que comer outras frutas Mas se a fruta preferida dela é maçã É maçã que a menina vai levar Deixa a menina comer a maçã dela, gente Porque ela gosta demais de maçã Eu também É a fruta preferida da minha irmãzinha Eu posso mandar a banana picadinha Ela vai comer, vai Mas a preferida dela é o quê? Maçã Então é maçã que ela vai levar Porque na lancheira da minha irmãzinha Eu só mando coisas que eu sei que ela gosta E que ela realmente vai comer, né Porque não pode especiar alimento, não Ela já come assim Ela já almoça bonitinho Já janta tudo direitinho Come legumes, fruta Tudo bonitinho Então na hora do lanche Deixa a menina ser feliz Deixa a menina comer O que ela gosta, né Porque também não vale A pena eu mandar um monte de coisa Na lancheira da minha irmã Que ela não vai comer Que ela não gosta Então eu mando o que a menina gosta Come direitinho, bonitinho Então pode na hora do lanche Liberar a dor É o que a menina gosta E que ela vai comer É claro que não pode faltar o quê? O quê? O quê? Chamito A menina não pode ficar sem chamito Chamito é bom demais É chamito na frente É chamito atrás Deixa eu colocar o chamito aqui, ó Na lancheira da menina Vou abrir aqui Chamito não pode faltar não, gente Chamito é de lei Não pode faltar aqui em casa, não Todo dia antes de ir pra escola Eu e minha irmãzinha, gente Toma chamito Já passa ali na geladeira Já pega o nosso chamito, né Porque chamito tem leite fermentado É um leite fermentado E ainda por cima tem leite É um leite fermentado Com lá que o tom vai se ouviu E ainda por cima É fonte de zinco É bom demais Só pra te esquecer E aí, gente, tô conseguindo aqui É difícil, mas tô conseguindo Consegui E tá aqui o chamito da menina Que não pode faltar Ai, ai, ai É chamito Chamito Segura do outro lado Que é chamito É chamito na frente É chamito atrás Porque chamito é bom demais Chamito, chamito, chamito Segura aqui nesse leite É chamito da menina Não pode faltar Então chamito também vai Na lancheira Olha essa menina Leite fermentado Com lá que o tom vai se ilusivo Fonte de zinco É o que? Chamito nesse leite É esse mesmo É esse aqui Não pode faltar um chocolate Pra dar aquela energia Porque chocolate, você sabe É daquela energia Que eu vou lá já Acorda, ó As crianças Na hora de fazer de trás Tá o que? É chocolate É LOLOLO Não podia faltar LOLO Nesse leite O mais fofinho O gostosinho Preferido da menina Que ela vai levar Chegou Na lancheira da menina Já chegou aqui, ó O chocolate Pra dar aquela energia O mais fofinho E o preferido da menina, né? Porque chocolate LOLO Nesse leite E o meu preferido também Porque eu sei fora dessa não O negócio é bom demais Garrafinha de água Porque água é vida A água é tudo E pra poder se hidratar bastante, né? Tem que tomar bastante água Tem que tomar bastante líquido Porque tem que se hidratar Porque a água é tudo Então a garrafinha da menina Não pode esquecer, né? E você também aí Tem que tomar bastante água Ah, mas eu não tenho garrafinha Não tem problema não Pega aquela garrafinha Peste, lava bem lavadinha Que pode levar água ali dentro Que dá super certo E também não vale, né? Levar a garrafinha Cheia de água Toda geladinha Toda bonita ali Pra você se hidratar Você nem olhar Nem tocar na garrafinha Assim não vale Tem que tomar tudinho A minha irmãzinha Enche a garrafinha dela Mais de quatro vezes E bebe toda a água E ela tá muito certa Porque é isso mesmo Que tem que fazer A garrafinha tá ali Enche ela de água E tem que se hidratar bastante, ó Não pode esquecer, não É claro que não pode faltar A toalhinha guardanapo A toalhinha, amiga A toalhinha serve ali Pra aquela hora Que a gente vai repor as energias A gente coloca ela assim No nosso colo E o que fosse cair no uniforme Vai cair na toalhinha E a toalhinha também é legal Porque antes de comer Cada refeição Cada alimento A gente tem que lavar bem Nessa mãozinha A primeira coisa que tem que fazer Lavou bem a mãozinha Aí o que a gente precisa Da toalhinha Já vem com a toalhinha E seca a mãozinha Aí sim você tá pronto Pra poder repor as suas energias Gente, tudo isso que eu mostro aqui Pra vocês São opções É o que a minha irmãzinha gosta De levar na lancheira Pra hora do lanche E que eu sei que ela vai comer tudinho Porque não pode desperdiçar alimento E também Se a sua escola oferece lanche Assim Você pode entrar na fila Da escola No lanche Pega a mesa Pichinha Come tudinho Se você leva o lanche de casa Pode comer tudinho É pra comer tudinho Porque eu sou responsável Tenho certeza Que prepara com muito amor E carinho Então pode comer tudinho É pra comer tudinho Pra poder repor as energias Porque é disso Que o nosso corpo precisa Então se a sua escola Oferece lanche Pode comer Se você leva o lanche de casa Também come tudinho Porque a hora do lanche É pra isso É pra gente repor as nossas energias Porque a gente já gastou ali Tanta energia Fazendo tanta atividade Que é pra isso Que é a hora do lanche Pra gente repor as nossas energias Porque é disso Que o nosso corpo precisa O que não vale E a gente fica sem É por as energias Né Agora vamos lá Colocar tudo na lancheira Dessa menina Porque não pode chegar Atrasada Na escola Deve o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vai lá no Facebook A gente chama Ariadne Fernandes E me siga Ariadne Fernandes Grava vídeo todo dia Para o seu canal E ainda por cima Manda beijo 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 Tchau Chamito Amassou aqui Prontinho A lancheira da minha irmãzinha Já tá prontinha E a garrafinha de água Vai do lado da mochila E agora deixa eu ir lá Porque não vale chegar atrasada E já sabe né Quem quer me acompanhar Sobe de elevador E quem não quer Desce de escada Amo todos vocês